3 vezes 5 dividido por 3 vezes 5. Se você acha que a resposta é 1, está errado. Quer saber por quê? Eu tenho multiplicação e divisão. E entre multiplicação e divisão, eu sempre vou resolver a que vier primeiro. Então, aqui, vou começar por essa multiplicação. 3 vezes 5 é 15 dividido por 3 vezes 5. A questão está aqui. Porque entre essa divisão e essa multiplicação, eu tenho que resolver a divisão primeiro. Porque ela veio primeiro. Então, 15 dividido por 3 é 5. E aí, ficou 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a resposta não é 1. A resposta é 25. Venha aprender matemática com amor.